Fala, fala galerinha! E esse eu sou... Eu sou Norberto E esse é o Carol E esse é mais um Elefante Literário E hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês sobre o livro O Lado Feio do Amor A gente fez uma leitura do Lado Feio do Amor Por causa do projeto Pão de Bel De Bel Gonçalves com o Pão Rodrig... O quê? Ela criou novas pessoas aqui Pão Gonçalves e Bel Rodrigues Elas criaram um evento A gente vai linkar aqui embaixo pra vocês O intuito é que no final do mês Seja feito um vídeo discussão sobre o livro Muitas pessoas estão participando A gente vai contar aqui a história E falar a nossa opinião sobre a leitura O Lado Feio do Amor, então Conta a história de Tate Collins Que se muda pra São Francisco Pra morar com o irmão Enquanto não acha um apartamento Porque ela tá fazendo mestrado em enfermagem E vai pra lá a fim de estudar Quando ela chega no apartamento do irmão Ela se depara com um bêbado Sentado na porta E não sabe direito se é aquele apartamento Então ela liga pro irmão dela pra confirmar E ele diz que realmente é aquele apartamento Que ela tenta entrar de alguma maneira Daí ela descobre que esse que tá no chão É Miles Archer O vizinho da frente do irmão dela Quando ela vai entrar no apartamento Então ela acaba acordando Miles E ele pega no tornozelo dela E começa a falar sobre uma Rachel Que a gente não sabe muito bem quem é Só que provavelmente fez ele ficar naquele estado Então ela leva ele pra dentro de casa Deixa ele dormindo no sofá E vai descansar Porque essas foram as instruções Que o irmão dela pediu que ela fizesse A partir daí Eles começam meio que uma relação meio estranha Porque ele é muito fechado Super na dele E ela fica meio que sem entender qual é a dele A princípio ele parece ser uma pessoa bem ríspida Até que um dia ele vai passar um feriado Na casa dos pais da Ted E eles acabam ficando E começando um relacionamento meio estranho Ela pensava que ele não gostava de jeito nenhum dela E ele nesse momento mostra que não Que ele realmente tem algum interesse De alguma maneira Ele começa uma relação meio peculiar Porque ele tem apenas duas regras Uma é que ela não pode perguntar sobre o passado dele E a segunda é que ela não pode esperar nada dele para o futuro A princípio ela fica querendo perguntar muito sobre o passado dele Principalmente porque ela não sabe ainda quem é Rachel E ele não fala sobre o assunto de jeito nenhum Só na primeira cena deles Mas eles vão levando esse relacionamento adiante Ele sempre muito fechado E ela de algumas maneiras tentando fazer com que ele fale Mas também respeitando as regras dele e tudo mais Então Tate acaba se apaixonando por Miles Só que isso pode trazer muitos problemas a ela Principalmente em relação ao irmão Porque ela não sabe como ele vai reagir a esse romance entre os dois Já que Miles é o melhor amigo dele Fora essa coisa sobre o passado de Miles Que ela fica querendo saber mas ele não diz o que é Então a partir daí é que vão se desenrolando os dilemas do livro E o enredo vai tomando uma forma mais concisa Pegando um ritmo mais acelerado Essa é basicamente a premissa do livro Quem não leu e tem interesse A gente recomenda muito a leitura A narrativa da Colin Hoover é muito fluida Eu já conheci alguns livros dela A Trilogia de Métrica que é muito boa E Um Caso Perdido que eu já li também Agora se você não leu o livro Você pode parar Para Fecha Não continue o filme da parte desse momento Porque a gente vai falar nossas impressões E muito provavelmente vai soltar algum spoiler Com a intenção de abrir uma discussão maior Principalmente com os participantes do PodBell Se você não leu É sério A gente vai falar A não ser que você não se importe com spoilers E queira saber qual é a história Como é que funciona o livro Eu nunca tinha lido nenhum New Edit Esse foi o primeiro E eu gostei muito desse livro Achei muito diferente A história apesar de ser clichê De parecer ser clichê De uma questão de De um relacionamento De uma menina Que conhece alguém Um cara novo Acha que não vai se apaixonar Acaba se apaixonando E depois tem problemas E isso acarreta em Confusão Não sei o que Eu acho essa história chata Na verdade O romance em geral Nos livros eu não gosto Muito Mas me interessou muito aqui Pela maneira que Colin Hoover escreve A narrativa dela é muito boa E ela se usa de figuras de linguagem Ela utiliza a estrutura do próprio livro A estruturação dos parágrafos E dos capítulos Pra dar um sentido novo à história Pra mostrar O que tá ali Por trás das palavras Colin Hoover É tipo Genial É muito bom Eu concordo Em relação à narrativa Eu sou meio suspeita Pra falar Que eu adoro Como eu já falei Dos livros Que eu já li Da autora A única coisa Que me incomodou um pouco É que Em alguns momentos Me soou Que o relacionamento Deles Era um pouco Meio que abusivo Então ela estava Sempre Em algumas situações Meio que Submissa Aquilo Só que assim É complicado Também julgar Porque Enfim No íntimo Dela A gente também não tem Que eu saber Como ela estava Se sentindo em relação a isso Mas Eu achei que Em alguns momentos Ficou bem pesada Essa relação deles Por outro lado Eu compreendo Porque ela estava Naquele impasse De ele não falar nada Aparentemente Ela passa a ideia De ser bem comunicativa E expressa Muitos sentimentos dela E tudo mais Então eu acho que Pra ela foi uma novidade Estar diante de uma pessoa Que não compartilha Desse sentimentos E principalmente Que tem tantos segredos Com relação ao passado E fora que ela aceitou Essa condição Que ele colocou pra ela E mesmo sabendo Que ia estar em desvantagem Na verdade Que é como ela fica Mais ou menos o tempo todo No livro Que ele fica dominando ela Realmente Bom Então eu achei interessante Essa maneira de ela alternar Entre passado e presente E O que eu achei Na verdade interessante Isso não foi nem a alternância Entre os tempos Da narrativa Mas foi a maneira Como ela fez Ela começa o texto Em prosa Corrida normal Na estruturação Dos parágrafos E a partir do momento Que ele Que Miles encontra Rachel E começa a escrever Em poesia É uma coisa que faz Que dá um sentido Que começa a fazer Muito sentido Porque ele tá muito feliz Então pra ele Tudo é poesia Tudo é beleza Tudo é arte Por quê? Uma coisa assim E eu faltei Chorar quase Por pouco No final Quando ele perde Rachel E fica muito triste E o texto volta Sem prosa E ele fica E ela faz esse E ela é muito legal Esse jogo De estrutura Que ela faz Eu nunca tenho Lido nada parecido E além do jogo De palavras Que ela faz As figuras de linguagem Que ela usa aqui É muito bom mesmo Que eu marquei E não foram poucas Eu particularmente Gosto muito Também Essa questão Eu adoro Histórias não lineares Que você vai Viver no tempo Que você tem que Montar a história A princípio Do seu jeito E depois você vai Adequando De acordo com aquilo Que você vai lendo E também gosto De fato Da perspectiva Ser em dois pontos De vista Também gosto Muito de livro assim Isso ajuda Ao leitor Ir meio que Montando a história Tanto Por serem Duas pessoas contando Como serem Em dois tempos diferentes Então isso ajuda muito A história Ia se distanciar Do clichê Apesar de ser clichê Enfim Uma coisa que eu gostei muito Foi Cap Cap é o meu personagem Favorito Para esse livro Ele é muito bom Porque Na verdade No começo Ele me parecia Um porteiro Normal Não dava nada por ele Só que Com o passar do tempo Ele foi Se mostrando Uma pessoa Muito conhecedora Um senhor muito sábio Eu fiquei surpreso Na verdade No final do livro Quando o Miles Revela para a gente Revela para o leitor Que já conhecia Cap De muito tempo atrás E ele deixou isso Escondido De Tate Por todo o tempo Que o livro Foi acontecendo Por todo o desenrolado Do enredo Outra coisa que eu gostei muito Foi os diversos Diálogos Principalmente No final do livro Que estão sempre reforçando Explicando e explicando E explicando por que O título do livro Sempre falando que Para você conhecer O lado bonito Do amor Você tem que se deparar Com o lado feio Para ele ter Alguma importância Das citações que eu marquei Muitas foram Com relação a isso De ele estar Meio que Ela no caso De ela estar Reafirmando E explicando Por que O nome do livro É esse E mostrando Como cada personagem Vê essa questão Do lado feio Do lado bonito E entender Que nem sempre A vida São rosas Não é mesmo? Nem tudo é como a gente quer Nem tudo pode ser perfeito Uma coisa que eu não esperava Nesse livro Foi Me tocar E me emocionar Na verdade Eu não esperava Que o que Tivesse acontecido Com o Marius Na verdade Com o Rachel E o filho Daquela coisa do acidente Depois do filho nascer Foi Quando eu percebi O que estava acontecendo Na cena Que eles começaram A ver uma luz Vindo no carro E tudo mais Que eu percebi O que é que ia acontecer De verdade Eu tive que fechar o livro Porque eu não conseguia Eu fiz Caralho me ajude Eu não estou conseguindo Continuar de ler Meu Deus do céu O que ela é hoje O que é que está acontecendo Isso pode ser muito clichê Até para alguém Alguém pode achar previsível Essa cena Só que eu achei muito legal A maneira como foi descrita Porque era uma coisa Que a gente queria saber Desde o começo E que era uma coisa Que atormentava o Tate No presente E ao mesmo tempo Atormentava a gente Que a gente queria Que ela engolou A gente quer que desenrole O relacionamento Mas fica sempre aquela coisa Atravancando E a partir desse momento Eu fiquei tipo É interessante como ver Que isso afetou tanto ele Que ele passou muito tempo A morte do filho Afetou tanto ele Que ele passou muito tempo Sem nem se relacionar com ninguém Porque ele tinha medo De sentir o que sentia Por outro alguém E que aquilo viesse A machucar ele De alguma forma Por ele relembrar o passado Bem doido né É doido É doido E ele ficou meio maluco né Foi atrás de Rachel no final Inclusive Ei É uma das meninas mais emocionantes Inclusive a do livro né Quando ele vai contra a Rachel Porque ele mostra Que ela mostra a filha Não Putz É mesmo Minha filha Quero chorar Eu achei que o despecho Foi muito bem feito Também por Cap Ter participação nisso Dito Não vá lá E se resolva Porque você não vai conseguir Seguir em frente Se você não Encarar esses seus medos E tudo mais Então eu acho que Nossa Muito bom E quando eu vi isso aqui Eu fiquei Uma parte que eu fiquei Que eu tipo Fiquei tipo Massa Legal que isso aconteceu Foi quando Ele tava com Com o Maio Quando o Maio Estava com o Ian Na casa dele né Que Ian deu tipo Balançou ele Um choque de realidade Pra ver o que tava acontecendo Que ele tava desperdiçando A vida dele Fazendo o que ele tava fazendo É Essa relação também Da amizade deles Eu acho que não foi muito Assim O que não trouxe A tona Durante a história Trouxe nesse final Assim mostrou Como eles tinham Um relacionamento legal E como Ian tava ali Pra ele sempre né Ele sabia Toda a história dele E Sei lá Desde a escola Essa cena deles Realmente Foi muito Foi muito legal Também serviu de Sei lá De degrau Pra esse desfecho Ser tão Interessante Chegando nessa parte Do final mesmo Uma cena que me Me surpreendeu Meio que surpreendeu E ao mesmo tempo Me emocionou muito Foi quando ele fica Naquela briga Interior De meio que Se obrigar A sentir alguma coisa Porque ele tá Com muito medo De não sentir E a partir do momento Que o Tate bota Sam nos braços Dele Vem aquela coisa Sei lá Ele sente tudo Né Ele volta E ele fica mais Eu sinceramente Deu aquele Sabe quando você Tira o peso das costas Né Aquele alívio Eu Eu me senti aliviada Junto com ele Você poder respirar Né Porque você tava O livro todo ali Tate sofrendo junto E agora É Foi Foi Na essa brecha Foi massa É Muito emocionante E a partir do momento Que ele Que ela faz Essa entrega Na verdade Da bebê E que Miles Reflete Ela entrega Sempre pra mim E minhas mãos Estão tremendo Mas eu a seguro Mesmo assim Fecho os olhos E exalo lentamente Antes de encontrar A coragem Para abri-los Com mais uma vez Sinto a mão de Tate Encostar delicadamente No meu braço Abro os olhos E inspiro fortemente A ovela Ela é igual a ele Mas com o cabelo Castanho de Tate Seus olhos são azuis Ela tem os meus olhos Estou sentindo Está tudo aqui A partir desse momento Então é como se Toda a história dele Tivesse voltado A fazer sentido E concluído O ciclo Que se iniciou Com aquela coisa Que ficou faltando Nele Depois da morte Do filho dele É como se tivesse Voltado tudo agora Com o nascimento Da filha deles dois Ele fechou o ciclo Ele fechou o ciclo De certa forma Para se permitir A viver De novo O amor Agora o lado bom do amor Acaba que esse livro Na verdade se torna Não é um livro sobre Tate Quando a gente começa a ler É Tate que começa falando Só que o livro não é sobre ela Nem é sobre a história Deles dois É mais sobre a história De Miles Na minha opinião Porque tudo se volta Em torno do que ele sofreu E todas as consequências disso No relacionamento dele atual Tanto que no final É ele que fecha o livro É ele que diz o que está sentindo E ele diz o que vai ser Dali pra frente É a vida deles dois Então é isso aí pessoal Se você ainda não leu o livro E assistiu até o final Mesmo sabendo da história A gente recomenda muito Que você leia Porque é uma sensação Completamente diferente Ouvir a gente E ler o que está escrito no livro Para todo mundo Que está fazendo parte Do projeto Pandibel E para quem leu o livro em geral Deixe seus comentários aqui embaixo Se gostaram do livro Se não gostaram Se concordam Com nossas opiniões Se discordam Diga o que chamou mais A atenção de vocês O que vocês acharam Que foi pouco explorado Ou o que estava ali Em demasia Que foi muito apresentado Mas ficou faltando Em alguns pontos Enfim Se vocês gostaram Ou não gostaram Dê uma opinião de vocês É Se você gostou do vídeo Dê um joinha aqui embaixo Se é a primeira vez Que está assistindo O nosso vídeo Se inscreva no canal Siga a gente Nas redes sociais E fique ligado Que tem vindo mais coisa por aí Valeu Valeu Tchau 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 Tchau